Acolha. Se você perceber que alguma pessoa está em sofrimento emocional e precisa de ajuda, ofereça suporte. Leve a sua pessoa em um local reservado, converse com ela tranquilamente e, principalmente, escute. Escute tudo o que ela tem a dizer. E caso você ache necessário, e se ela concordar, ofereça ajuda para acompanhá-la até o centro de saúde mais próximo. Esse primeiro contato pode ajudar a minimizar algum sofrimento. É fundamental que as pessoas se sintam acolhidas e ouvidas neste momento. Acolha. Saúde e bem-estar. Cuidar para viver melhor. Uma campanha da Universidade Federal de Ouro Preto.